Confusão no Alvorada. Bolsonaro parte pra cima de influenciador que eu criticava. Eu sou Camila França, hoje é quinta-feira, 18 de agosto, e este é o Boletim 247. Pois é, minha gente, parece que a quinta-feira começou quente lá no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro reagiu com muita violência aos questionamentos feitos pelo youtuber Wilker Leão nesta quinta-feira lá no Palácio da Alvorada. De acordo com um vídeo que foi publicado nas redes sociais, irritado com a presença do influenciador digital, Bolsonaro chegou a agarrá-lo e também tentou tirar o celular que ele carregava. Após começar a dirigir perguntas a Bolsonaro, o blogueiro foi empurrado por alguém da segurança de Bolsonaro. Irritado, Leão passou a xingar o presidente de vagabundo, safado, covarde e tchutchuca do centrão. O influenciador ainda foi perseguido por seguranças. De acordo com o vídeo que a gente não vai mostrar aqui, mas se você quiser ter o acesso, basta ir correndo lá na nossa página do Brasil 247 para ver como foi esse momento que estamos só no terceiro dia de campanha eleitoral, viu, minha gente? Então vá lá no nosso site para ver. Mas eu vou descrevê-lo aqui para você. O influenciador, ele abordou o Bolsonaro logo na saída dele do carro oficial até o cercadinho, que é onde o Bolsonaro todos os dias pela manhã recebe, se encontra ali com seus apoiadores. Então o influenciador, o Wilker Leão, ele abordou o Bolsonaro, fez alguns questionamentos, né? Deu aquela estigada em Bolsonaro e ele não aguentou a pressão e partiu para cima do influenciador que lhe fazia alguns questionamentos. No final do vídeo a gente pode ver que uma pessoa não mostra quem é essa pessoa, fala para quem está filmando, sem gravação. E a pessoa que está filmando, está gravando o vídeo, diz que é da imprensa e que está ali fazendo o seu papel, que é de filmar e também mostrar a notícia. De acordo com informações, após o ocorrido, o Bolsonaro acabou conversando por alguns minutos com o jovem. Pois é, minha gente, estamos só no terceiro dia de campanha eleitoral. O que é que vamos esperar aí pela frente? Eu sou Camila França, esse foi o Boletim 247, que volta a qualquer momento com outras informações. E se você quiser ver o vídeo completo, vai lá na nossa página do Brasil247.com e procura esse vídeo que realmente é chocante. Uma cena realmente muito feia para a gente começar aí nesta quinta-feira, 18 de agosto. E compartilhe com todos os seus amigos, seus familiares, este vídeo em suas redes sociais e nos seus grupos de mensagens. E se você puder ser um membro da nossa comunidade, apoie a mídia independente, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para levar o melhor conteúdo para você. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.